Argumentos pra tanta refação Arregos, meu Deus, para minhas mãos Artista, meu bem, é tudo mesmo assim Carcaça de pedra, coração de cetim Sou meio novo e minha cara é deslavada Reconheço a herança dessa tal cara de pau Com a viola, jogada nas minhas costas Fazendo qualquer palhoça transformar-se em carnaval Campeu, uso, bota, pouquinho, não, mas é só o chapéu Outra história, esse é o charme meu Minha artista, meu Deus, me cuidar Se no caso de barato, se não fujo, eu falo adeus Sempre parado, mas se ela não enchia O estendendo, o caminho de Deus irá aparecer E se assim é que o papo inteiro Não espera até já vira, não é mais vou conhecer Veja só esse sonho aqui cresceu Veja só, canto para o povo meu Veja só o que o mundo ofereceu Veja só, canto para o povo meu Canto para o povo meu Canto para o povo meu Há argumentos pra tanta repassão Há recus, meu Deus, para minhas mãos Na artista, meu bem, é tudo mesmo assim Um carcaça de pedra Coração de setim Coração de setim